O cara de São Paulo Hoje o bailão começou, já vou lavar o robô Olhei no retrovisor, o espelho reflete tudo que passou Agradeço a Deus, meu Senhor, por tudo que nós conquistou E aquela que falou que amou, me abandonou quando o tempo fechou Mas com fé, mas se levantou, trabalhou, trabalhou e alcançou Nessa luta, mas nunca gançou, e hoje encontrei meu verdadeiro amor Agora quem perdeu, entendeu, que Deus era testemunha disso Aqui se faz, se paga, então pega a visão no refrão, eu te explico Eu nunca quis a mais bonita, mas a que faz um mundo bonito E hoje onde eu tô, ela tá na garupa da tag, eu tirando de giro Eu nunca quis a mais bonita, mas a que faz um mundo bonito E hoje onde eu tô, ela tá na garupa da tag, eu tirando de giro Hoje o bailão começou, já vou lavar o robô Olhei no retrovisor, o espelho reflete tudo que passou Agradeço a Deus, meu Senhor, por tudo que nós conquistou E aquela que falou que amou, me abandonou quando o tempo fechou Mas com fé, mas se levantou, trabalhou, trabalhou e alcançou Nessa luta, mas nunca gançou, e hoje encontrei meu verdadeiro amor Agora quem perdeu, entendeu, que Deus era testemunha disso Aqui se faz, se paga, então pega a visão no refrão, eu te explico Eu nunca quis a mais bonita, mas a que faz um mundo bonito E hoje onde eu tô, ela tá na garupa da tag, eu tirando de giro Eu nunca quis a mais bonita, mas a que faz um mundo bonito E hoje onde eu tô, ela tá na garupa da tag, eu tirando de giro O cara de São Paulo E hoje onde eu tô, ela tá na garupa da tag, eu tirando de giro E hoje onde eu tô, ela tá na garupa da tag, eu tirando de giro